Olá! Já jogaste o Witcher 3? Se não jogaste, devias. Tenho estado de jogar praticamente todas as noites há mais de uma semana e sinto-me completamente envolvido no seu mundo, nas suas personagens, na narrativa que tão bem é contada. O jogo é enorme, mas enorme mesmo. Verdade seja dita, tenho o jogo há anos e já o tentei completar uma mão cheia de vezes. Aliás, temos imensas horas do jogo aqui no canal. Vou deixar o link para a lista de reprodução na descrição em baixo. Mas porquê é que nunca o terminei até agora? Essa é uma boa pergunta e não é pelo jogo ser demasiado longo como muitos se queixam. Talvez seja porque vocês precisam de estar mesmo investidos na história para o quererem completar, talvez seja porque o jogo tem tantas missões secundárias que uma pessoa se perde a fazê-las e depois de tantas horas que já jogamos ou ficamos fartos ou simplesmente satisfeitos. A história principal revolva a volta do nosso Witcher Geralt e a sua demanda para encontrar a sua antiga aprendiz e praticamente filha, Ciri. A premissa é interessante, mas acaba por ser um pouco como o Super Mario. Deixem-me explicar. Vocês andam de um lado para o outro, de cidade em cidade, à procura de Ciri, mas sempre que lá chegam, a princesa está noutro castelo. E então, lá vão vocês para a próxima cidade, para lá chegarem e depois de algumas quests perceberem que ela também lá não está. Percebem o que quero dizer? A história é muito bem contada, com diálogo magistralmente trabalhado e personagens que realmente nos cativam, mas a premissa deixa muito a desejar. Mas que mais tem o jogo para nos oferecer que não a campanha principal? Muito, acreditem. Temos missões secundárias que muitas das vezes acabam por ser pequenas histórias, super interessantes, que para além de terem diversas conclusões diferentes, dependendo das vossas escolhas, vos dão a chance de fazerem roleplay do tipo de pessoa que querem que o vosso Geralt seja. Um pormenor fantástico é que todas estas missões vos são entregues como uma cutscene, uma cinemática própria. Este foi um dos grandes erros que Assassin's Creed Origins cometeu. O jogo também tem imensas missões secundárias, mas todas vos são dadas sem o toque, sem o sabor cinemático. Podem mexer a câmera à volta das personagens, mas as suas animações são demasiado básicas, pouco se mexem, não têm animação quase nenhuma. Algo que Ubisoft aprendeu, e na sua sequela Assassin's Creed Odyssey corrigiu, criando cutscenes cinemáticas até para a entrega das missões secundárias. Pode-vos parecer algo básico, ou até picuinhas, mas acreditem que essa pequena atenção ao detalhe faz com que até as missões secundárias pareçam integrais à história da vossa personagem. Isso, e claro que com cinemáticas conseguem ter animações mais elaboradas e verem em primeiro plano as emoções da vossa personagem e daqueles que a rodeiam. Para além das missões secundárias, tem ainda os tão famosos Witcher Contracts. Geralt é um caçador de monstros e o jogo está repleto destes contratos que vos fazem ir aos cantos mais recônditos do mapa, à procura das criaturas mais perigosas. Nunca deborla, como é óbvio. Estes combates são por vezes bastante complicados e podem até requerir que vocês conheçam o tipo de criatura que vão caçar e procurem a melhor maneira de a matar no vosso diário do Witcher. Lá podem encontrar os melhores feitiços ou até que óleos devem aplicar na vossa espada para fazerem mais dano às criaturas. A estes três tipos de quest diferentes podemos acrescentar o Gwent, um jogo de cartas que tanto sucesso teve que gerou um jogo completamente independente de nome homónimo. Pessoalmente, não sou grande fã de jogos de cartas, mas consigo ver o apelo. Não só podem defrontar imensas personagens pelo mundo fora, como podem colecionar cartas raras e super fortes para melhorar os vossos baralhos. E ainda há mais minijogos dentro do jogo, como corridas de cavalos, em que podem participar, ou até um ringo de lutas corpo a corpo, no qual se podem sagrar campeões. Claro que nem tudo é um mar de rosas. E há duas coisas que me dão cabo do juízo neste jogo. E ambas foram as razões que até recentemente me privaram de completar o jogo. A história, como já mencionei, por não ser muito interessante nas horas iniciais. E o combate. O raio do combate. Das melhores maneiras que já ouvi descrito, foi uma combinação mal concretizada do combate da série Arkham e Dark Souls. Nos jogos Arkham, quando atacam, tanto vocês como o vosso inimigo ficam trancados numa sequência de animações, seja com ele a bloquear ou a ser atingido. Na série Dark Souls, tanto vocês como o inimigo são completamente livres de atacar sem animações que vos prendem, o que faz com que precisem de procurar o melhor momento para atacar após se esquivarem ou bloquearem um ataque. Ora bem, no Witcher 3, Geralt move-se como se estivesse num jogo Arkham, mas os vossos inimigos como se estivessem no Dark Souls. Ou seja, temos Geralt, cujos ataques são contextuais ao inimigo mais próximo, que se movem em animações pré-definidas, mas inimigos que se mexem independentemente do que Geralt faz. Não é incomum vocês começarem um ataque primeiro que o vosso inimigo, mas por algum motivo, Geralt decide fazer uma pirueta e o vosso adversário começa uma animação depois de vocês, mas mais curta, e acerta-vos a meio do vosso golpe. E neste jogo, um simples golpe pode tirar-vos imensa vida. Em conclusão, um sistema de combate de certa forma diferente do que a maior parte dos jogos nos oferece, mas super trapalhão e frustrante. Pessoalmente, penso que o combate poderá ser mesmo o grande entrave para muitos dos jogadores. Mas não tenham vergonha, façam como eu e joguem na dificuldade fácil, intitulada Just The Story. Assim, podem desfrutar do que o jogo tem para vos oferecer, sem terem de lidar com o fraco sistema de combate. Num jogo em que temos de lutar tanto, foi mesmo um grande falhanço da CD Projekt Red não ter criado um sistema de combate mais desfrutável. De salientar, que nunca gostei do combate em nenhum dos três jogos da Witcher, para ser sincero. Mas com tudo dito, continuo a dizer que este é um jogo essencial para todos os amantes de RPGs, especialmente agora que o podem comprar bem mais barato, e até o podem ter no Game Pass, se tiverem uma console da Xbox. E nem sequer falei dos DLCs. Duas verdadeiras expansões, maiores que muitos jogos completos. Mas isso é uma história para outro vídeo. Espero que tenham gostado desta pequena conversa. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscreverem ao canal para mais vídeos assim, gameplays e livestreams. Muito obrigado e adeus.